Ah, quer saber? Uma pena o Dionísio ter adiado a viagem a Caxambu com a Tuquinha. Tia, mas agora que já ficou tudo resolvido com a Beatriz, eles vão poder viajar. Ai, gente, olha que inveja de não poder fazer uma viagem como essa, eu adoraria. Não é uma viagem pra se divertir. Eles iam viajar e vão, porque a Tuquinha tá aduentada. Ai, desculpa, desculpa. Tia, ela ficou na fábrica porque ainda não tinha dado horário de almoço dela. Olá. Oi. Ai, Beatriz, que alegria. Você tá bem? Eu tô bem, Tia Catarina e senhora. Tudo bem. Ah, que bom. Gente, tudo bem? Tudo bem. Desculpa atrapalhar, assim, vocês fazendo almoço, mas é que eu precisava dar uma palavrinha com a Ivonete. Comigo? Sobre o quê? Sobre a minha mãe. Deixa eu ver se eu entendi bem, Beatriz. Você tá querendo que eu dê uma folga pra Vilma, é isso? É, por favor. É o único jeito de fazer ela parar. O único jeito de fazer ela parar é colocando ela na prisão, Beatriz. Ninguém tem prova contra ela, Ivonete. Quanto mais ela se sentir pressionada, menos ela vai conseguir se controlar. Vai ser muito pior, entendeu? Ó, eu tô pedindo uma trégua, confia em mim. Não tem trégua pra assassina do meu irmão. A Vilma matou o Wallace e ainda me usou. Usou o amor que eu sentia pelo Tomás, Beatriz. Não, eu sei. É horrível. Horrível isso. Eu sinto muito. Mas também até onde eu sei, né, Ivonete? Você não tava nem tão limpa e nem tão cheia de boas intenções assim com o Tomás, né? Eu errei, sim. Eu errei feio. E paguei caro. Perdi meu filho. Mas eu amava seu irmão de verdade, tá? Agora, eu não tô entendendo você. Você sempre enfrentou a Vilma? Ela quase te mata nesse incêndio? E você, em troca, vem aqui me pedir por ela? Ivonete, é que eu tô com muito medo do que minha mãe possa fazer se ela continuar se sentindo pressionada assim. Infelizmente. Eu não vou dar trégua pra sua mãe, não, Beatriz. Ó, beleza. Mas também não vou ficar insistindo muito, né? Tá bom. É, vou nessa então. Fala pra tia Catalina e pra vó Tuquinha que eu mandei um beijo. Não, não. Tchau. 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 Tchau.